E aí pessoal, chegou o grande dia, tô vindo aqui pegar a Tracker, é próximo aqui da minha casa e eu vou mostrar pra vocês como ficou o serviço, pra quem não lembra, minha esposa colidiu eu fiz um vídeo recentemente, vou deixar algumas fotos aí, ó, numa moto, graças a Deus, rapaz, está bem e ela teve esse estrago aí, mas agora, eu tô vindo aqui pegar, vou mostrar tudo pra vocês que foi feito é importante, gente, falar pra vocês que aqui, onde eu fiz, é uma oficina pra você que gosta de carro como eu, que sou chato, vê se você comprou um carro zero agora, é colidido em você ou você bateu em alguém que ia deixar perfeito, igual a original, beleza, essa aqui é a oficina mas, ah, eu quero fazer só uma meia sola pra vender, não, não é aqui como que eu conheço isso aqui? Através do recorde, do Gilson, lembra aquele Corolla, o híbrido que foi roubado ele precisou fazer um serviço, eu vi o carro, quando eu olhei aqui eu falei, meu irmão, não parece que o carro teve qualquer avaria, pela qualidade do serviço deles, é muito bacana, gente eu vou mostrar pra vocês como ficou o carro, mas eu acho que é sim um vídeo pra você guardar pelo menos se você que gosta de carro, em algum momento você pode precisar de uma pintura e que seu carro fique padrão, estilo original tive um problema também com peça, gente, peça tava com defesa, uma peça que eu comprei, eu precisei aí perguntei na sucata, quanto que estava? 700 reais fui na Chevrolet, eu mostrei tudo isso no Instagram, por isso que é importante vocês seguirem no Instagram também basta você ter um CNPJ, MEI, que seja, você vai ganhar um desconto, eu paguei 380 reais num paralama na Chevrolet original, do lado direito do meu carro então, no ferro velho, 700 reais, na sucata, 700 reais tem que ter cuidado, gente, vou chamar aqui o pintor e mostrar tudo o que foi feito e o principal mostrar o carro pra vocês, tá bom? Vamos embora vamos lá, tô aqui com o pintor GSE, ele vai falar aqui o que foi feito no carro o carro já tá aqui, como vocês podem ver, eu já vou mostrar pra vocês explica pra gente, GSE, porque eu sei que tem carros que tem aquela pintura mais laranjada tem outros que é a pintura mais lisa, eu queria que você explicasse o que foi feito no carro pra chegar nessa perfeição que tá, e eu já vou mostrar pra vocês olá pessoal, aqui então estamos aqui, né? nosso amigo aqui trouxe aqui o carro dele batido alguns dias atrás e aqui hoje estamos entregando o serviço dele foi precisamente uma batida do lado totalmente direito, né? foi trocado capu, para lama, farol, para-choque peças que foram peças de reposições mas porém originais e de perfeita condições para trabalho e aqui tá tudo alinhado olha isso, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora alinhamento alinhamento, lembra que eu falei com vocês? olha isso daqui, ó olha aqui, ó, às vezes fica aberto aqui, fechado aqui olha a perfeição, gente olha isso daqui, ó, vou deixar a foto do lado aí vocês vão ver, vocês lembram como ficou o carro aqui também temos o nosso laboratório também que nós ajustamos a tonalidade e a tonalidade é feita através de uma ferramenta chamada espectrofotômetro olha isso essa ferramenta nos, hoje em dia, nos auxilia justamente para nos ajustar a tonalidade mais próxima e exata do original que está aqui na peça e eu tava até falando, Gessia, sabe porquê que eu vi aqui com vocês? porque eu vi o carro do Jusco, o Corolla, ele é um, ele é um branco pérola tricote tricote, que é muito difícil ter uma pessoa para deixar certinho exatamente e quando eu vi, eu falei assim, caramba, então vocês estão vendo aqui, ó essa ferramenta realmente, ela é, 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 é a melhor ferramenta do mercado para nos auxiliar nisso em questão de colorimetria, textura da, da pigmentação olha gente isso ajudou muito também temos, obviamente, né, tudo é consequência do produto que se trabalha sim verniz que a gente trabalha também, alto lux, muito bom, qualidade em tudo que a gente trabalha olha o carro, gente dois pra um aqui temos a textura, ó, textura, micragem do verniz, conforme é justamente original do carro pra você olhar lateralmente é, vou dar aqui um 360 pra ver que não tem diferença você vai olhar a mesma textura da onde que não foi feito serviço e também é original até porque seja uma pintura vitrificada já foi feita uma vitrificação dela então a gente não remove essa vitrificação mas você vê tonalidades iguais, tudo igual, tudo perificado, ó até o para-choque normal, da diferença de distração de corpo ser plástica, pixelada sim tem isso perfeita a tonalidade também olha gente entendeu? o lado de cá não foi pintado, só pra vocês entenderem para-choque sim capuz sim olha como tá tudo ok, ó olha isso, gente as pérolas, os alumínios tudo sobre esse saíno igualmente aqui relacionado também à colorimetria ok? ó, deixa eu dar um 360 aqui de frente pra galera ver Gessé, olha aí, gente lembra que eu falei pra vocês assim, ó é trocar peça a estrutura perfeita não tava do carro, não afetou nada a gente trocou peça e o principal que eu falo de um carro esse carro aqui, ele é o cinza, né? mas ele tem uma diferença se você não souber, ele vai ficar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais escuro claro, ele tem um... carro prata ele tem um violeta, né? ele leva um violeta a violeta geralmente é o que atrapalha muito a cerca justamente de ajustamento de tonalidade mas como ele disse, o espectro patrônico, ele acha exatamente a quantidade que a gente precisa utilizar para poder fazer essa igualdade de tonalidades aqui olha aqui, gente, ó porta o coluna coluna, capu ó, capu olha isso, retrovisor olha aqui, gente você não vê é o que eu falei pra vocês, gente é... quando eu falei assim, ó eu... se eu não falasse nada pra vocês eu duvido, Gessé que vocês iam ver esse carro aqui e falar assim, ó o carro bateu o que é que, gente, ó? eu não tô puxando o saco, não eu tô mostrando pra vocês a verdade olha, ó bateu o carro minha esposa bateu e olha o estado do carro muita gente tem dificuldade em achar uma oficina bacana que, pô, vou botar e vou sair com a cabeça tranquila sim, sim, sim eu acho que isso é importante olha o que eu falei guarda esse vídeo que em algum momento você pode precisar principalmente se você for do Rio e se você for chato com o carro como eu expliquei também vou mostrar aqui agora, gente também por dentro pra vocês queria que o Gessé falasse também na parte da... da pintura por dentro do capô ó, vocês vão ver, ó esse capô aqui, ele era prata explica um pouquinho pra gente, Gessé a parte de verniz estudo isso também, por favor então, aqui o capô como a gente foi uma peça retirada então ele vem em uma outra tonalidade foi pintado tudo interiormente porém que a parte interior ela sempre acompanha um semibrilho, ó meio fosco meio brilhoso é diferente da pintura de fora diferente da pintura de fora aqui somente aqui, né que a textura é igualmente de fora porém aqui atrás apesar de nós vermos toda essa cobertura essa forração aqui a gente não pode tapar os nossos olhos né sim e enganar o nosso cliente já mais a gente faz justamente o semibrilho se a gente retirar aqui vai tá igualmente vai ser semibrilho original aqui a parte interna aqui pintado também do mesmo jeito, né exatamente tudo pintadinho ó fica tudo interno aqui, vamos lá olha isso, pessoal top, hein, gente gente, não é parceria eu não quero bater o carro pra vir aqui fazer parceria não, eu tô dando uma luz que muitos colegas às vezes não tem então é isso que eu tô querendo trazer pra vocês aqui vou tá deixando o endereço também aí no comentário fixado então vocês vão conseguir tá com o endereço telefone cara, eu acho que vale muito a pena se você é um cara chato com carro não é isso, BC? porque aí olha os carros que tem ali HR-V Volvo lá atrás uma Amarok aqui na frente outra HR-V aqui tem um laboratório que eu vou deixar pra vocês tem um Lex aqui na frente acabou de chegar aqui um Lex olha lá uma XC40 lá atrás então, gente é um serviço aí de qualidade com materiais de qualidade tem a estufa tem o laboratório de tintas então eu tô trazendo pra vocês aqui que às vezes bate o carro às vezes o colega acaba de comprar um carro cara, batem ou batem nele ele perde o tesão do carro essa é a verdade você compra um carro zero você perde tesão e não seja zero mas seja um carro que tava 100% então você vai trazer num local e vai fazer deixar o carro 100% como estava deu certo? muito obrigado aí mais uma vez e tenho certeza que muitos colegas que gostam de carro vão entrar em contato com vocês aí porque sim é um serviço aí de qualidade olha isso, gente obrigadão, Gessé toda a equipe não só você mas Fábio é o montador toda a equipe aqui da loja que me deu um atendimento aí bem bacana como dá pra qualquer um verdade então é isso, pessoal o Tracker ficou zero novamente grande abraço boa sorte e boas corridas e aí Legenda por Sônia Ruberti